Ei, Gi! Páscoa! Jum, jum! Boa, ha, ha, ha! Finalmente te encontrei, oriço! Doutor Egno, o que você está planejando dessa vez? Nada, só vim te entregar o seu ovo de Páscoa. É que sou o coelho da Páscoa desse ano. Por essa, eu não esperava. Se eu não soubesse que é um ovo de chocolate, diria que é uma bomba. E quem disse que não é uma bomba? Essa não. Ha, 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 ha! Feliz Páscoa, oriço! Droga, como pude cair em um truco como esse? Que vergonha! Não se envergonhe. Você não foi o único. Fim!